E aí seus top, aqui é o AJ e coçando o nariz aqui, olha só, é o seguinte, já deixa o like nesse seu vídeo que começou, todo mundo aí que é top já vai deixando seu like no começo E galera, olha só, o meu Instagram tá na descrição, então passa lá, eu tô maluco nesse vídeo porque eu tô muito maluco, eu tô maluco com isso aí E galera, passa no meu Instagram e me segue lá, se você tiver Instagram, se você não tiver, cria lá, por favor, rapidinho Então me segue lá que eu tô postando várias coisinhas e você ainda pode falar comigo, beleza? Ok, galera, é o seguinte, vamos assistir esse vídeo que hoje tá bem bacana, tem muita coisa acontecendo E vamos lá pro vídeo, pessoal, bora! Ok, pessoal, e galera, muita coisa tem acontecido aqui, olha só, tem um zumbi aqui, olha, eu vou, mano, eu vou aprisionar ele, velho Eu vou aprisionar esse zumbi, vem cá, pera, pera, eu vou ter que trazer ele pra um lugar legal Calma aí, calma lá Calma aí, gente, não, dá volta, dá volta, dá volta, por favor Ok, vamos prender ele aqui Caraca, eu tô prendendo ele, eu fiquei quietão porque eu fico quieto quando eu tô concentrado Ele tá pulando, ele tá pulando, galera Ele tá pulando Mano, até tirou um print aqui, cara O zumbi tá pulando Galera, é o seguinte, eu vou fazer um item para o zumbi Sim, eu vou dar um item do Avaritia pra esse zumbi, galera Agora, eu não sei que item que eu vou dar pra ele Eu gostaria muito, galera, eu gostaria muito da ajuda de vocês pra isso Mas como eu tô fazendo vários vídeos E no futuro você não vai conseguir me responder porque eu já vou ter gravado Eu vou fazer o seguinte Deixa a dica de qual presente você daria para o zumbi Tem que ser do Avaritia mod Que eu vou fazer o seguinte Você deixando o item aí Mano, não vai fazer muita diferença Mas eu quero muito ver o comentário de vocês, beleza? Nossa, até... Minha garganta aqui Hoje eu tô gravando vários vídeos, vocês sabem disso, né? Enfim E cara, olha só Comenta aí qual item que você daria de presente para o zumbi, cara Mano, eu quero muito ver Quais são os presentes Eu imagino que seja um mais bizarro que o outro Então comenta aí Ah, no CJ Eu daria um... Eu daria a espada Infinity Sword Caraca, quem é que daria a espada Infinity Sword para um zumbi, né? Enfim Eu acho que eu vou dar uma... Crafting Table, galera Vamos lá Nesse vídeo aqui tentar fazer uma Crafting Table Para dar para esse zumbi, beleza? Então agora o nosso... Ai, caraca, o que foi isso? Ó, é por isso que eu não devo ser amigo de zumbi, galera E coisas ruins acontecem quando você é amigo de zumbi, não é mesmo? Ok, então vamos lá Agora nesse exato momento a gente está indo de atrás de muitas árvores E eu não vou cortar isso Porque isso é muito importante para você ver É uma historinha, né? Basicamente que eu estou fazendo Indo de atrás De... Do negócio do zumbi Da... Crafting Table Para dar para o zumbi Imagina Se aquele zumbi Começa a fazer itens Para o Avaritia, galera Imagina O zumbi começa a fazer Vídeos também Do Avaritia Ia ser muito louco, cara Ia ser muito, muito louco Beleza? Mas enfim, galera Já vai deixando seu like aí Eu espero que todo mundo deixe o like Muito legal Porque ajuda pra caramba Se você não sabe Como o like ajuda, galera Olha só O like ajuda Assim Primeiro que isso me deixa muito feliz E também que o like ajuda você Assim Tem uma pessoa assistindo Algum outro vídeo de Minecraft O vídeo vai começar Como o pessoal está dando like Pra caramba aqui O vídeo vai começar A pessoa que está assistindo Outro vídeo Vai ser recomendada Assistir o meu vídeo Então eu preciso muito Do like de vocês Que assim Vocês me ajudam Pra caramba, pessoal Vocês não tem ideia E eu adoro pra caramba isso E eu espero Mano, eu espero muito Um dia Mano, sério Olha só Um dia Eu quero ainda conhecer Todos os meus inscritos Porque O pessoal é muito bacana E eu adoro demais Simplesmente adoro demais O pessoal todo, cara Enfim Galera Um dia talvez a gente tenha A oportunidade de se conhecer Imagina que loucura, mano Eu ia ficar muito feliz, cara Mas enfim Vamos continuar aqui Eu estou precisando Terminar isso aqui, galera Porque hoje Eu quero dar esse presentinho Para o zumbi, galera E vamos ver Se ele vai pegar o item na mão, galera Então se você acha aí Assim, ah O ajato só vai fazer uma crafting tempo Não Eu vou dar um presentinho Pro zumbi E... Porque primeiro que o zumbi Tadinho Ele não fez nada Para virar um zumbi, né Ele só simplesmente Virou o zumbi E aí o Minecraft Culpou ele De fazer isso E... Tadinho, não é mesmo? Ok Vamos fazer o seguinte Vamos fazendo aqui As crafting tables Beleza Ok Eu tenho que fazer isso aqui, ó Pessoal Porque A gente tem que Transformar tudo Logo em coisa Se não Se não Não vai caber no inventário Não é mesmo? É isso aí Vai dar 32 Ok E cara Melhor eu Vou pegar mais algumas Só para garantir Né? Porque nunca É demais Então a gente tem que pegar bastante E cara Eu sou meio maluco Por fazer Esse tanto de crafting table Não é mesmo? Provavelmente Não é mesmo Pessoal Então Tudo bem, né? A gente só aceita Porque Mano É muito louco A gente tem que fazer Tanta crafting table Assim, cara É muita crafting table Para fazer uma crafting table E isso não fez Nenhum sentido Então Desculpa, pessoal Ok Vamos só Só aceitar isso aí Não é mesmo? Ok Pegou 36 Ok Juntou tudo aqui Olha só Eu juntei De uma forma muito errada Mas enfim Deu um pack 29 Eu não sei quantos packs Se você sabe Mano Se você sabe, cara Me comenta aí Me comenta Comenta aí Porque é muito importante Quero saber Se vocês sabem Essas coisas de core, galera Eu queria saber Se vocês tem Alguma ideia De De como é feito Assim De cabeça, cara Imagina se você sabe direto Sim, mano Eu não sei, cara Eu não sei Ou, olha só Conta quantas crafting tables Ao total Eu fiz Eu duvido Alguém fazer isso, cara Assisti o vídeo todo Contando Todas as crafting tables Que eu fiz Cara Isso deve dar Um trabalho Gigante Que vocês não tem Ideia Mas se alguém Fizer isso, cara Me manda no twitter Que eu quero muito Descobrir Você que fez aí, cara Porque Você é maluco, cara Simplesmente maluco Beleza? Beleza? E galera Olha só Double compressed Fizemos ela Agora a gente precisa fazer O seguinte Vamos guardar Isso aqui Já que a gente já usou A double compressed É a que a gente precisava E vocês sabem Que a double compressed Não usa Nada Além de Ela é uma crafting table Normal Mas enfim É isso aí Ok Galera É o seguinte Eu vou estar fazendo Uma coisinha agora Aqui Pegando todos os bloquinhos Aqui E vou Eita Brotou um do nada E agora a gente vai fazer Uma coisa bem bacana Que é fazer Aquele Esses Diamante Let Lettuce Mano Lettuce Vocês sabiam que Lettuce Latuce Latuce Ao invés de um i Um u No inglês É Alface Então é como se fosse Alface De De diamante Mano O quão louco É isso Hein? Comente aí Eu quero ver O que vocês acham Disso Cara O que que Mano Eu quero saber O que vocês Pensam disso Mano Vamos fazer um teste Será que se eu fizer Assim e assim Vai funcionar? Não Não funciona Tem que ser Bonitinho Enfim Deu ok Aqui Oito E é oito Que a gente precisa Beleza? Ok Mas antes disso A gente faz um negócio Aqui Vamos voltar lá É muito importante A gente tem que verificar Lá como é que está indo Os nossos Piu 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 Esqueci o nome galera Eu fiz Preço chaves agora É o nosso Pile of neutrons Beleza Vamos pegar todos os Pilezinhos of neutrons E vamos lá E ok E pessoal Olha aqui Já vai deixando seu like Eu sei que esse vídeo Pode estar no final Mas deixa o seu like É muito importante Se você não deixou o like Até agora Eu vou ficar muito triste E mano A gente tem batido Todo dia uma meta De mais ou menos 100 likes E isso me ajuda Pra caramba A minha meta Sempre vai ser 100 likes Porque As vezes pode não ir tão bem Enfim Não deu certo no dia Enfim Então Ok E galera Cara o youtube Ultimamente Ele não enviou meus vídeos De sexta-feira E de sábado E isso me deixou muito triste Porque ele enviou um vídeo só E isso foi muito triste Porque não enviou meus vídeos Para os inscritos Cara Quando isso acontece Isso é muito chato Cara Sério Você não tem ideia O youtube não enviando seus vídeos Cara Isso deixa muito chateado Sério mesmo Mas enfim Vamos lá A gente vai dar agora A crafting table Muito Incrível Do avaritia mod Para o zumbi Mano Quem é o maluco Que faz isso Somente eu mesmo Para fazer isso Porque eu sou doido Não é mesmo Enfim Vamos lá Ok Chegamos Não 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 O que aconteceu com o zumbi Ele sumiu Cara Eu não estou Mano Ele sumiu Caraca Velho Ele Ele simplesmente sumiu Eu queria dar para algum outro mob Mas Eu vou ter que guardar lá E aí Mano Mano Eu vou deixar aqui Olha só Vamos fingir Não Está ficando de noite Mano Olha só Vai ter um corte E aí o primeiro mob Que aparecer Vai ganhar O nosso A nossa Crafting table Galera Que a gente fez Beleza Então É isso aí Vamos fazer um cortezinho aqui Eu já volto pessoal Galera Olha lá O primeiro zumbi lá Que eu achei Vamos tentar dar para ele Mano Vem cá Pera aí Não, não, não cai Caraca Ele caiu Ele caiu Será que Ó Ele vai subir E galera Eu vou tentar dar para ele Vamos dropar Ele pegou Caraca mano Ele pegou Mano Ele pegou O nosso item Sai Caraca Não, não mata ele Não mata o meu zumbi Olha só Mano Eu dei Caraca Que loucura isso Mas galera Eu vou lá dormir E é isso aí Galera Espero que vocês tenham curtido Deixem o seu like O vídeo ficou por aqui E valeu pessoal Tchau 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 Tchau